O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Queridos filhos e filhas, aqui peregrinos, peregrinas, Deus, neste santuário, você que nos acompanha por todo o Brasil, cinco eram os pontos que eu pensei destacar. Mas muita coisa mudou do ano passado para cá. E eu diria que a peregrinação mudou da Terra Santa para cá. Inclusive, Gilberto vai se tornar santo por fazer milagres e prodígios, de conseguir tamanho feito em fazer essa peregrinação aqui, mas aqui tudo muito mais limitado, diferente. Eu diria diferente. Não menos importante e valioso. Mas muita coisa mudou. Israel, Rio Grande do Sul, Maranhão. Eu mudei. Você mudou. Muitos aqui já fizeram outras peregrinações. Outros a primeira vez. Quem está a primeira vez? Uma salva de palmas. Parabéns. Filhos queridos. É impressionante reservar, então, dois pensamentos para que fiquem na sua reflexão e meditação. Um, na primeira leitura, o que nós vemos? A torre de Babel. E Deus que destrói esse desejo do ser humano pela soberba em chegar aos céus. O mundo vive uma torre de Babel. Guerra, conflito, fome, miséria. É ou não é? Violência. Desrespeita ao idoso. Mas existe, sim, outras torres a serem destruídas dentro de mim e de você. Confusão. Desejos impróprios. Inveja. fofoca nas nossas comunidades. Se algo que nós temos dentro das nossas igrejas é ciúme. Eu sou do padre tal, eu sou da irmã tal, eu sou da paróquia tal. Para com besteira, nós somos de Jesus Cristo. Tanta torre de Babel para nada. E o Senhor vai perguntar. Você é meu? E eu sou seu, Senhor. Então, o primeiro pensamento tem que ser resumido na grande pergunta, qual é a confusão, discórdia, desencontro que Deus tem que destruir dentro de você? No seu casamento? Na sua família? Onde tem confusão, não tem Deus. Porque Deus é sinônimo de unidade, de comunhão e de paz. Talvez você precisa, precisou ter vindo aqui, em Assis, para encontrar a paz interior. pacificar seus ânimos e voltar para casa uma pessoa conciliada com Deus e consigo mesmo. Se você conseguiu isso, terá feito sentido essa peregrinação. Destrua tuas torres de Babel. Elas não te levarão a lugar nenhum. Não permita que a empáfia, a soberba possa ser a motivadora, porque eles cometeram o erro. Seremos famosos por esta torre. E o Senhor disse, não. Você vai ser famoso se você for santo. E não pelo aquilo que construiu, mas pela santidade e caridade que edificou. Segundo pensamento, e é do Evangelho. está acontecendo uma festa. O diácono leu. Que festa é esta? A chamada festa das tendas. E o que há de impressionante nisto? O impressionante é que naquele dia se acendia um grande luseiro dentro do templo. E era feita de luz e de água. Num determinado momento, os sacerdotes levitas, depois de terem aceso os candelabros, iam diante do templo até a piscina de Siloé, pegavam a água e voltavam para aspergir em torno do altar. Naquele momento, Jesus levanta a voz e diz, eu sou a água viva. Eu sou a fonte da água viva. Eu jorrarei eu me lançarei e aqueles que beberem desta água lembrem a palavra junto com a samaritana, jorrarão rios de água viva. O Espírito Santo é representado como vários símbolos, mas um dos símbolos é o símbolo da água. É do fogo, é tal como o fogo, tal como a pomba, tal como a água. E aqui, hoje, neste ano, o Espírito Santo é simbolizado como água. filhos e filhas, nos cabe dizer e repitam Jesus, dá-me de beber, dá-me do teu Santo Espírito, dá-me desse Espírito Santo, dá-me desse Espírito Santo, descedenta minha alma, ó água viva, ó água viva, filhos, o evangelho é da água, mas não é vigília do Espírito Santo, eu falei da luz e da água, São Cirilo da Alexandria diz muito bem sobre a água como força, como o Espírito e diz que a água cai do céu em forma de chuva, sede é água inerente ao ser humano, você não escolhe ter sede, você a tem naturalmente, se não escolhe ter fome, você a tem naturalmente, então o Espírito Santo é algo que vem para descedentar algo da nossa natureza humana e divina, São Cirilo da Alexandria diz, a água desce em forma de chuva, é tão importante para animais como para plantas, na sua essência vem igual, mas nutre a figueira para o figo, a laranjeira para a laranja, a bananeira para a banana, a jabuticabeira para a jabuticaba, nutre cada um segundo a sua natureza, ora, interpretando e atualizando São Cirilo, aqui, cada um peça segundo a sua natureza, Espírito Santo, eu preciso voltar para o Brasil, sem torre de Babel, eu preciso voltar para o Brasil, encharcado do Espírito Santo, inundado da água viva que brota do teu lado aberto, eu preciso voltar para o Brasil, vivificado na minha natureza, quem é da Canção Nova, que seja melhor da Canção Nova, quem é da obra de Maria, melhor na obra de Maria, quem é do apostolado, melhor do apostolado, cada um nasceu na sua natureza, naquilo que Deus escolheu, e você precisa assim, todo ano pedir, encharca-me, inunda-me, assim, como meu ser precisa de água, eu preciso do Espírito Santo, Pentecostes, é essa água viva, sem água não vivemos, morremos, sem o Espírito Santo, não nos santificamos, seremos bons funcionários, seremos excelentes cumpridores de ordens, mas nos perderemos nas rubricas, e não na essência da fé, filhos, filhas, termino, porque a necessidade se faz, como eu disse, São Gilberto, rogai por nós, peçamos a Deus, que eu e você tenhamos cuidado, de não nos acharmos melhores que os outros, não é porque somos da caminhada da igreja, que já chegamos ao patamar da santidade, pelo contrário, nós somos mais tentados do que ninguém a ficarmos blindados, ficarmos indiferentes, ficarmos sem sermos esponjas do Espírito santificador, só quero lembrar uma última, um último pensamento para fechar, quando Jesus disse à samaritana, eu te darei água de beber, e ela encontrou Jesus, ela esqueceu o cântaro, ela esqueceu já, ora, mas como ela poderia beber, como que eu posso beber desse Espírito Santo, Padre, hoje foi o primeiro dia, amanhã então, eu quero tomar e me encher, eu quero me esbaldar do Espírito Santo, não é com caneca, nem com garrafinha pet, mas nós tomamos o Espírito Santo pela fé, a fé é o que nos leva a tomar desta água que sai do lado aberto do Cristo, amém.